Eu tenho um recado muito importante. Para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel, Solar Imóveis para você. Tudo o que você precisa aí, quem está procurando comprar um apartamento maior para você, para a sua família, ou então quem está querendo posicionar o seu escritório melhor, numa melhor localização, até mesmo um pavilhão para a sua indústria, todas as opções você vai encontrar lá na Solar Imóveis. Visite agora mesmo a Solar Imóveis, que está na Vida 7 de setembro, pertinho da Caixa Econômica da 7. Mas se você não tem tempo de ir lá, aproveita e passa na Solar, acessa o site solarimóveis-rs.com.br. Aqui você vai ver as fotos dos apartamentos, desculpa, você vai ver a foto dos apartamentos e também o valor aí, e além disso a documentação necessária. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis, 3,519-8630.